E olha a Adriana Biroli na temporada mais uma vez falando para o Rio Grande do Sul. O que estamos vestindo, Adriana? Estamos vestindo joias Jacques Vartagnan e Vitorino. Vitorino e Inverno de 2013, que é pouco passou na passarela, já está de passarela. Saldo de 2012, como é que foi para você? Nossa, não tenho nem palavras, né? Essa novela maravilhosa, da qual eu tive o prazer de poder contracenar com atores incríveis e fazer cenas geniais que o Aguinaldo escreveu. E também agora em Turrana é com o meu espetáculo. Já viajei para alguns lugares, já estou viajando até o final do... Manual da Mulher Desesperada. Manual Prático da Mulher Desesperada. E essa novela também que me trouxe um contrato de quatro anos mais. Já tem alguma coisa de novela para o ano que vem? Ainda não se falou nada. Posso falar. Me fala, final de ano está aí, Natal, Réveillon, como é que vai ser isso? Já tem planejado? Natal com a família sempre, com a minha avózinha lá em Má, para sem a menor dúvida. E ano novo aí estamos vendo algumas possibilidades. Ah, Lucna e Adriana, obrigada. Muito obrigada, amor. Beijo.